Adivinha o que eu vim falar hoje? Segurança, claro! O Peugeot 206 tem chassi com deformação progressiva, ou seja, no caso de impacto, o chassi se deforma, protegendo ao máximo as pessoas que estão no interior do carro. Agora, em cacto mesmo, vai ser na sexta-feira, quando o Brasil inteirinho vai conhecer o Peugeot 206. Esse carro tem design brilhante. Chega! Sexta-feira eu mostro tudo. Preparem-se. Chega!